Pessoal, hoje eu vou dar uma festa fantasia na minha casa, porém eu tô atrasada e eu ainda nem tenho a minha fantasia, eu nem sei do que que eu posso ir, ai os meus convidados devem estar tudo me esperando lá na minha casa, hum, eu acho que eu já sei, eu acho que eu vou passar na lojinha que tem ali e vou comprar a minha fantasia, mas eu tenho que ir super correndo, porque senão os convidados vão embora, né, e eles já devem estar me esperando. Então eu vou correr lá naquela loja pra comprar a minha fantasia. Estou pronta, olha, a minha fantasia vai ser de palhacinha, de Halloween, só que eu ainda tô muito atrasada, pera, eu já sei como é que eu posso chegar lá, eu vou com o meu unicórnio do mal voador, ai, tomara que eu não chegue muito tarde, os meus convidados vão ficar tudo esperando eu, né, ai meu Deus, deixa eu vir aqui, corre, corre, unicórnio. Ai, esse unicórnio aqui, eu vou chegar em alto estilo na minha festa, aqui, cheguei, eu vou entrar, será que os convidados já estão aqui? Cheguei na minha festa, nossa, olha o tanto de convidados que tem aqui, nossa, tem muita gente e olha só, tá todo mundo fantasiado de Halloween. E pessoal, hoje nós estamos aqui no Adopt Me pra fazer uma festa de Halloween, aqui tem vários inscritos. Então, pessoal, olha, eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá essa festa, olha, aqui tem a baladinha, tem pizza, então hoje a gente vai curtir muito aqui, pessoal. E olha só, antes de tudo, eu preciso mostrar pra vocês os meus novos pets da atualização, que é o dragão do morcego, pessoal. Olha só aquele, deixa eu pegar pra vocês, ele é um morcego, gente, olha que lindo. E também o unicórnio do mal, olha só que trevoso, gente, muito lindo. Ai, eu ganhei uma pantera, obrigada, Lulu, pela pantera. E pessoal, olha só, um salve pra Portugal. Olha, a gente vai fazer aqui um desfile dos pets e das fantasias aqui. Então, eu vou pedir aqui pros inscritos. Pessoal, peguem seus pets e podem desfilar na passarela. Vamos ver aqui, todo mundo desfilando, pessoal. Ai, socorro, eu perdi meu mouse aqui. Vamos lá, pessoal, vamos ver aqui, eu vou ficar só olhando. Tem os pinguins aqui, ó. A Sá tá com o seu pet ali, gente. Olha só que legal, gente, ela tá fantasiada de fada. A Super Top tá fantasiada também. E ela tem o jacaré. Deixa eu ver quem mais que tá por aqui. Gente, gostei, gostei, gostei. Eu sou a Sá, 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 a fada mais ela. Que chique. Também tem essa aqui que eu não consigo ver o nome, mas ela tá meio que de sereia zumbi, gente. Ó, tem muita gente aqui, é difícil de enxergar. Calma, deixa eu ver aqui. Tem a Maria, que ela tá de vampira, parece. Tão-tão, que tá vestida, eu não sei que fantasia é essa. Bem louca, gente, bem... Ah, ela é uma vampira mesmo. Deixa eu ver quem mais que tá aqui. A Gabi, tá de fantasia. Vamos ver aqui, a Super Bela, gente. Olha só, tá tudo verde. Tem mais quem também, a Stephanie. Gente, que legal, amei a fantasia de vocês, hein. Tão super arrasando. E agora, atenção aqui, ó. Nath me nota, um beijo. Agora, deixa eu te pedir aqui. Agora, a palhacinha Nath vai desfilar. Vamos lá, pessoal. Agora é a vez da palhacinha Nath que vai desfilar aqui na passarela. Deixa eu pegar o meu unicórnio, que eu gosto dele. Vamos lá, pessoal. Eu sou palhacinha, gente. Aqui, ó. Eu vou fazer até uma dança aqui, ó. Uou, tuti, tuti, tuti. E essa festa tá super animada, pessoal. Olha aqui, ó. Tá saindo o foguete. E agora, vamos aqui na baladinha. Pera. Vamos dançar. Vamos dançar, galera. Solta o som aí, DJ Invisível. É que é o DJ Fantasma, gente. É isso. Tudo bom? Gente, olha só. Tá todo mundo aproveitando aqui. Coloca uma música aí, pessoal. Uhul! Tem aqui o castelo pula-pula, pessoal. Só que bate a cabeça no teto, né? Tudo bom. Tem também a piscina de bolinhas, que são bolas gigantes. E tem a parte melhor dessa festa, que, claro, que são essas pizzas, pessoal. Aqui, ó. Dá de todo mundo servir pizza, olha. Muito top, pessoal. Ó, vou fazer uma pizza aqui pra mim. Vou adicionar tomate, queijo, pimenta e peperoni. Aí, a gente vem aqui e coloca no forno, pessoal. Olha só. Vou esperar aqui a pizza. Ah, também tem água pra gente se hidratar, né, pessoal? Bem bom água. Aqui na festa só tem água, gente. Hidratem-se. Olha aqui a minha pizza. Daí a gente pode comer a nossa pizza maravilhosa. Deixa eu guardar aqui. E, pessoal, também temos aqui na nossa festa essas coisas de... É tipo refrigerante, eu não sei, pra gente tomar aqui e tudo mais. Tem essa fonte de chocolate aqui. Ai, gente, ó. Ali tem uma pessoa dançando na passarela, pessoal. E tem a piscina. Uh, piscina. Tudo bom. Olha aqui, tem um ET na festa, gente. Tem um ET. Meu Deus, vocês viram o ET? O ET sumiu. Gente, tem um ET aqui, ó. O ET. Vamos lá, pessoal. Até o meu coelho dança. Nossa, que legal, pessoal. O coelho dela dança. Como assim? Gente, eu quero fazer o meu bicho dançar também, hein? E, pessoal, agora a gente vai fazer uma brincadeira do desfile aqui, ó. Eu selecionei as três fantasias que eu achei mais legal. Todas ficaram bonitas, pessoal. Mas eu escolhi a que eu achei mais legal, na minha opinião, pessoal. Olha, que foi a da Super Bela, a da Maria e a da... Calma que eu preciso ver o nick dela. Socorro. Eu perdi. É a Pikachuzinha Cookie. Então, essas três é a que eu mais gostei, ó. Da fantasia delas, pessoal. E agora, eu vou pedir aqui pra quem tá na plateia votar. Votem em quem vocês mais gostaram. Vamos lá. Vamos ver aqui quem que o povo vai votar, pessoal. Vamos lá, pessoal. E um beijo pra todo mundo que tá aqui jogando. Bela, ó. Temos um voto pra Bela, pera. Ah, tá. A Bela que votou na Bela, pera. Ó, a Bela, Bela. Hum, a Maria. Maria. Ó, dois a dois. Vamos ver quem mais vai votar. Ó, tá dois a dois pra Bela e pra Maria, gente. Maria. Mais um voto pra Maria, pessoal. E Bela, Bela, Bela e Maria. Gente, a Maria tá ganhando. A última. A última é essa aqui, eu acho. A Bela tá... Eu não sei o que ela falou, mas tá alguma coisa. Gente, olha só. Eu voto... Deixa eu ver. Ai, as três tão super legais, pessoal. Ai, meu Deus. É difícil. Eu não sei. É muito difícil. Ai, gente. Eu sou muito indecisa. Pera. Vocês podem votar nos comentários também. Eu acho que eu vou votar na Bela, pessoal. Por quê? Porque ela fez uma skin, assim, bem tipo de vampiro, de cor verde. Eu não sei explicar. Mas as três ficaram super ótimas, pessoal. As três ficaram muito lindas. Mas meu voto vai pra Bela. Bela ganhou. A Bela ganhou, pessoal. E parabéns aqui pra Bela. Mas todo mundo tá de parabéns. Pessoal, agora a gente vai fazer outra brincadeira. Que vai ser o esconde-esconde, ó. Eu tô escondida aqui em cima da cachoeira. E eu vou falar pra eles, pra elas poderem começar a me procurar. Vou falar aqui, ó. Podem procurar. Eu já expliquei que eu tô em qualquer lugar do mapa. E o vencedor vai ganhar um pet. Deixa eu escolher. Eu vou dar um pinguim, pessoal. Ou... Deixa eu ver. Calma. Eu vou dar... É, eu vou dar um pinguim, pessoal. Pra quem achar eu aqui. É bem fácil o esconderijo. Mas também o mapa é super grande. Então vamos lá ver. Será que eles vão conseguir me achar, pessoal? Olha, eu não sei não, hein. Não sei não. Despera essas doces aqui. É... Ó, eu vou dar uma dica. Dica. Perto do centro. Ih, gente. Será que elas vão me achar? Quem que será que vai me achar também, né? Eu tô super curiosa. Hum... Ai, pessoal. Olha só. Eu vou dar uma... Não, calma. Eu vou deixar eles procurarem um pouco. Senão eu vou dar uma dica dizendo que, tipo, eu tô vendo a roda gigante. Hum... Vamos lá. Ai, pessoal. Eu não tô vendo ninguém. Olha lá. Eu vi uma lá no centro. Ih, gente. Será que tá fácil? Será que tá difícil? Ai, meu Deus. Hum... Eu vou falar. Mais uma dica. Vejo algo rodar. Ó, é essa dica que é mais fácil, pessoal. Vamos ver se elas vão saber. Olha, quem se ligar já em algo rodando já vai saber. E eu tô vendo alguém vindo pra cá, ó. Eu acho que é. Ó, o que vale é a primeira pessoa que, tipo, encostar em mim, tá? Hum... Pessoal, tem uma vindo. Será que ela vai achar? Ixi, gente. Eu tô curiosa. Será que só tem uma pessoa vindo? Ixi, gente. Ixi, ixi. É a primeira que chegar aqui em cima. Ai, gente. Olha só. Vamos lá, vamos lá. Eita, eu tô vendo alguém pulando lá. Será que ela vai me achar, pessoal? Vamos ver. Quem só vai me achar? Eu vou ficar aqui paradinha. Vamos lá. Ai, meu Deus, gente. Eu tô ansiosa. Olha lá. Ela tá voando. Tem bastante gente vindo pra cá. Ela vai chegar. Ela vai achar. Ela vai achar. Ela vai achar. Ou não, né? Eu vou ficar parada aqui. Vamos ver se ela vai achar. E... A primeira que caiu. Caiu aqui. A Gabi, pessoal. Gabi... A Gabi achou. Parabéns, Gabi. Eu vou da equipe de trade. Aqui, ó, pra ela. Que eu vou dar um pinguim. Vamos ver se ela vai aceitar aqui. Ela rejeitou. Gabi, aceita? Acho que ela pode ter clicado sem querer. Enquanto isso, eu vou falar que... Tô na cachoeira. Ela apertou errado. Imaginei. Vamos lá. Calma. Seis segundos. Seis segundos. Aqui. E trade. Não faz mal, não faz mal. A gente sempre clica sem querer. E eu vou dar pra ela o pinguim. Então, como eu prometi, ó. O pinguim é raro. Então, eu vou dar aqui o pinguim. E parabéns aqui pra Gabi, pessoal. Que ela conseguiu me achar primeiro. Tinha mais uma aqui. Poderia ter me achado. Mas ela tava voando lá. Voando, voando. Subindo, subindo. Ai, ai, pessoal. Vamos só aceitar aqui. E pronto. Aê, pessoal. E, pessoal. Eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixe o seu like fantástico. Se inscreva no canal. Um beijão pra todos os inscritos que jogaram aqui comigo. Foi super legal. E, pessoal. Tá tendo sorteio de mil robux. Mais um dragão das sombras. Esse aqui, ó. No meu Instagram. Arroba Natacha Pando Oficial. Então, vão lá participar do sorteio. Que, quem sabe, vocês ganham. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho